A humanidade enfrenta o inimigo invisível, desconhecido, altamente contagioso, implacável, onipresente, que já atingiu todo o globo terra e altamente mortal. As grandes potências mundiais não conseguiram conter este vírus que surgiu no continente asiático, espalhou-se por toda a Ásia, invadiu a Europa com vasta força superior, atacou a América, tanto do norte como América do Sul, o continente africano e hoje se espalha por todo o globo terrestre. Tamanho é o poder de devastação deste vírus chamado novo coronavírus ou covid-19. A geração atual nunca tinha visto isto antes, apesar de haver muitas doenças, epidemias, vírus que surgem e que são facilmente combatidos por cientistas e pela comunidade médica. Porém, neste caso do covid-19, o coronavírus foi classificado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como pandemia. E o que significa pandemia para você que não sabe? Infecção epidêmica amplamente disseminada, ou seja, espalhou-se por todo o globo terrestre. Há quem afirme com firmeza e sem titubear que este vírus é a ação do homem, que surgiu na Ásia porque lá os chineses comem animais que não é comum no mundo todo, como cachorro, morcego, gafanhoto, insetos e coisas deste tipo. Mas seria a ação do homem mesmo ou o Criador, Deus Jeová, está derramando a sua cólera, a sua ira sobre a humanidade, como diz no livro de Apocalipse? Agora, o que chama a atenção é o temor que os grandes governantes mundiais têm desse vírus se espalhar por seus países. Então, tomaram medidas drásticas nunca antes vistas na Terra, cancelando voos, partidos de futebol, campeonatos de Fórmula 1, fechando hotéis, motéis, parques, prejuízo bilionário. A maior potência mundial, pela primeira vez na história, está impedindo que europeus entrem em solo americano, a não ser pessoas vindas da Inglaterra. Países estão fechando fronteiras e o prejuízo é incalculável, pessoal. Essa pandemia seria a ação do homem mesmo ou é a ira de Deus sobre os filhos dos homens? Segundo a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, um dia Deus Jeová irá derramar de sua cólera, de sua ira sobre os filhos dos homens. Porque ao invés de o homem fazer a vontade de Deus e aquilo que lhe agrada, prefere fazer o oposto daquilo que Deus quer para o ser humano. Prefere se rebelar contra Deus e agir contra seus mandamentos, filho contra pai, pai contra filho, assassinato, roubo, extorsão, tudo aquilo que não agrada a Deus. Adultério, idolatria e isto desagrada ao Criador do Universo. A nossa geração está tão afoita, tão atrevida que hoje em dia pessoas que se acham importantes, pessoas que vivem na ilusão dos holofotes, acham bonito afrontar a Deus. É comum hoje em dia as pessoas se rebelarem contra o Criador. Você não vê aí não? A parada gay, eles zombam de Cristo, zombam de Deus, zombam de símbolos religiosos e com o apoio da imprensa. Artistas que se acham famosos afrontam a Deus na cara dura. Nunca antes houve isso na história. Eles querem enfrentar o Criador, mas esquecem que Deus criou todas as coisas. O Universo está na palma de suas mãos. Deus está acima do tempo e tem pessoas que não reconhecem isso e ousam desafiar a Deus, afrontar a Deus. E Deus tenha piedade de suas almas. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes que E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, este corpo um dia irá voltar para a terra como já era terra. E o espírito será reivindicado por Deus porque foi Deus quem deu. Então, as pessoas, esses pseudos intelectuais que ousam zombar de Deus, afrontar a Deus. Como a cantora do Axé, Daniela Mercury, veio aqui em Pernambuco, em Garamães, no show e disse Deus, eu sou lésbico assim, eu sou gay assim, e daí? Esquecem que Deus baixa um sopra para tomar-lhe o fôlego da vida. Além do mais, o livro sagrado tem que se cumprir. Diz a Bíblia que Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Então, é preciso que o homem passe por tudo isto para reconhecer que Deus é Deus. O homem não é nada, Deus é tudo. O homem sem Deus não é nada, e Deus sem o homem continua sendo Deus. Pessoal, reconheçamos que Deus é o nosso Criador. Fale com Ele, converse com Ele, acorde, fale com Ele, durma, fale com Ele. Tem pessoas que ficam inimigas de Deus, não dão um bom dia para Deus. E Deus lhe dá tudo, saúde, o ar que respira. Só o fato de você dormir, acordar e ver, estou vivo, agradeça a Deus, e tudo lhe irá bem. Então, pessoal, é bom que possamos refletir sobre isto. Deus está acima de todas as coisas. Tudo é permissão dEle, e tudo está debaixo do poder dEle. Reconheçamos o seu poderio e a sua soberania.